De ser padrinho, é aceitar o convite para a vida, de acompanhar o Davi e a Meire pela vida, enquanto vocês transitarem por essa terra, e vocês estarem com eles em todo o tempo, trocando experiências, alguns aqui já são casados, então vocês têm bagagem para poder compartilhar, serem amigos, estarem próximos, estarem perto, principalmente agora, que esse vai ser o primeiro ano de adaptação deles, e quem já casou aqui sabe que tem o ano de adaptação, tem ou não tem pessoal? Tem gente que já está no décimo ano e não se adaptou ainda, isso é. Então mais do que nunca é importante a presença dos padrinhos na vida do casal, para ajudar, para que o tempo faça com que vocês esqueçam da importância que vocês têm no relacionamento deles dois, e vocês de tempos em tempos procurarem eles, o Davi que gosta de cozinhar e comer também, né, como eu, é, sentar para comer uma boa comida e poder compartilhar alguma coisa e também poder cuidar do coração deles, ok padrinhos? Peço gentilmente a vocês, isso aí sei que vocês o farão. Com relação ao Amel e o Davi, que dia emocionante para vocês, né? O Amel chega a estar, dá para perceber. Eu também estou muito feliz com todos vocês, muito feliz mesmo. Eu queria compartilhar aqui, rapidamente com todos vocês aqui, um grande segredo do casamento. Existem vários, né?